O Tribunal de Contas do Paraná revogou uma licitação de coleta de lixo da Prefeitura de Rolândia. Na licitação foram apontados irregularidades e não cumpriam a ordem de livre concorrência. Entre os serviços licitados estão, além da coleta de lixo, a poda de árvore, roçagem, varreção manual e as operações no aterro sanitário. Todos esses serviços eram executados pela mesma empresa. A licitação antiga para a execução desses serviços era de 9 milhões de reais. A partir de agora, a Prefeitura terá que fazer uma nova licitação. Em dois anos, a Prefeitura de Rolândia não consegue realizar uma licitação de forma adequada que atenda tanto a população quanto aos critérios da lei, que é aquilo que o Tribunal de Contas oferece. E aí, dessa vez, o Tribunal de Contas entendeu que a licitação deveria começar do zero. A nova licitação será feita no valor de 7 milhões de reais. Além disso, irá ter mais abrangência para a concorrência, já que alguns critérios pedidos pela Prefeitura nessa licitação impediam a concorrência entre empresas. Que a Prefeitura de Rolândia, ao fazer essa licitação, impunha algumas regras, como, por exemplo, pediu creias da empresa que participasse da licitação que fosse registrado no Paraná. E isso a lei proíbe, porque a lei diz que qualquer empresa do país pode participar de todas as licitações do país inteiro. É o amplo acesso ao mercado, até porque se a gente tem empresa de outro estado, de outro lugar, a gente pode ter um preço melhor e um serviço melhor que talvez no nosso estado não tenha. A preocupação agora é que a população que já sofre com a falta desses serviços em alguns bairros, fique ainda mais desassistida sem esses serviços públicos. Com o atraso nessa licitação de lixo, a população perde, mais uma vez, porque nós temos bairros novos que ainda não são contemplados com essa licitação de lixo, que é de 2014. De 2014 até agora, a nossa população já aumentou em mais de 6 mil habitantes. E essa população nova, ela fica sem ser contemplada pela coleta do lixo e pela varrição de rua, pelo corte de árvores. Então, por isso que a gente precisa, urgente, de que a prefeitura realize adequadamente uma licitação de lixo para que essa empresa, que seja antiga que ganhar ou que seja uma nova, que essa licitação contemple toda a população da nossa cidade. Essa gestão não conseguiu em 5 anos fazer uma licitação nova de lixo, mais uma vez, deixando a nossa população sem o serviço público essencial, que é o de saneamento básico. A gente sabe que o serviço de saneamento básico, ele afeta a saúde da população, porque se tem lixo, tem bicho, e se tem bicho, tem dengue, tem febre amarela, tem muitas outras doenças que podem aparecer na nossa população. O Tribunal de Contas agora irá acompanhar essa nova licitação de coleta de lixos e serviços público. A intenção é averiguar se esses procedimentos não estão sendo realizados de maneira imprópria.